Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Para você que está entrando aqui pela primeira vez, eu me chamo Keila Leon e sou a sua teacher love, ou seja, eu sou a sua professora do amor. Para você que já é do canal, que já faz parte da nossa comunidade, hum, aquele cheiro gostoso. Por que da máscara? Gente, eu gravei esse vídeo em época de carnaval. É folia, é alegria, é novidade, meu povo. Ó, um cheiro para você que está aí do outro lado. E hoje eu vou falar sobre uma perguntinha que não sai da cabeça de uma grande parte da macharada. Afinal de contas, eu estou com a mulher certa ou eu estou com a mulher errada? Vem comigo que eu vou te orientar hoje a você saber se você está com a mulher certa ou a mulher errada para a sua vida. Primeiro ponto, ela critica você em público. A mulher que você está te critica, te dá piadinha, fala algumas fraquezas que você tem na frente dos seus amigos, tira onda com você, do seu jeito de ser, do seu jeito de comportar, algumas brincadeiras que você faz. Se você vê que ela tira onda com você, que ela te humilha, que ela desfaz de você em público, meu amigo, você está com a mulher errada. Segundo ponto, ela não respeita você, ela grita com você, ela fala de qualquer jeito com você, ela ameaça terminar o namoro. Ai, eu vou terminar o namoro se você não fizer o que eu quiser. Ah, não vai dar certo. Ah, não sei o quê. Meu amigo, dê um kit para ela. Kit lasque, minha filha. Vá para a PQP, vá para o raro com o pata. Não fique com a mulher que fica com frescura para cima de você, que fica com mimimi, mimimi para cima de você, logo para cima de muá. Não, não, não. Ela quer controlar suas finanças. Você compra algo, essa mulher está dando palpite. Você investe em algo, ela está querendo saber por que você vai fazer isso. Então, essa mulher está querendo controlar suas finanças, está querendo controlar você, ela odeia seus amigos. Caramba, gente. Tudo bem que tem homem que tem amigo que é tropeço mesmo. Se você tem amigo que só te leva para bagaceira, que te faz gastar dinheiro, que não soma, que só subtrai na sua vida, então essa mulher está certa em não gostar dos seus amigos. Mas se você tem amigo bacana, gente legal, amigo de infância, pessoa que chega para somar na sua vida e a mulher está encrencando, outra coisa, ela tem ciúme da sua mãe? Tem homem que maltrata a mãe que deu a vida a ele, a mãe que cuidou dele por conta de uma mulher, que faz a mãe se constranger, coloca a mãe em segundo plano. Gente, mãe é coisa sagrada. Mãe tem que ser respeitada e honrada. Tá? Ah, Keila, mas a mãe dela é uma megera. Trate com respeito, mas é a mãe dele, tem que ser tratada com respeito. Você não é obrigada a gostar da mulher, a viver lambendo a mulher, nem viver grudada na mulher, mas você é obrigada a respeitar a mulher. Então você destratar sua mãe por conta de uma mulher é meu amigo. Analise isso aí. A mulher odeia seus amigos, odeia sua mãe. Você está com a mulher errada. E por último, e para mim que é fatal, é quando você está com uma mulher que subestima você, que te coloca para baixo, que te humilha, que pisa em você, que você pensa em fazer um projeto, ao invés dessa mulher te estimular, te incentivar, ela te coloca para trás, ela te coloca para baixo, ela acaba com sua alma, você fala, eu vou fazer uma coisa, você não tem talento, você não tem cacife, você não tem inteligência. Gente, a pessoa que tem que estar do nosso lado tem que somar, não importa quem seja. Família, amigos, namorado, marido, tem que estar do seu lado para somar, não pode estar do seu lado ou chegar na sua vida para diminuir, para subtrair. Se essa pessoa chega na sua vida para te desanimar, caramba, coloque essa pessoa para fora, faça essa menina correr, vaza minha filha. Entendeu as dicas de hoje? Se liga no vídeo que é ao lado, porque é um vídeo matador e tem a ver com o nosso conteúdo. Mas, principalmente, parceiro, se inscreve no canal, minha gente. Como é que você vai saber das novidades? Como é que você vai ficar por dentro de todos os vídeos que eu trago aqui para você ser mais feliz, ter mais qualidade de vida, para que você aprenda aquele pulo do gato que vai fazer toda a diferença para que você tenha uma vida de felicidade e muita abundância. Então, beijo aqui da professora, dá um tapinha aí no joinha, compartilha esse vídeo, divulga bastante e até o nosso próximo encontro, galera! e aí tchau! Tchau!